Também recebendo reclamações dos munícipes sobre as cadeiras de rodas que estão em péssimas condições. Inclusive, me reclamaram também das cadeiras de rodas que são utilizadas lá na hemodiálise da Santa Casa. Então, a pessoa já não está bem, né? E a cadeira de rodas também já não colabora. Então, pedir ao executivo, né? Para o pessoal da saúde, da manutenção da saúde, está dando uma verificada nessas cadeiras de rodas que ficam aí nas UPAs, nas UBSs. Obrigada.